Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal e sua DLC 2.0, sua segunda DLC que sairá na próxima quinta-feira para todos nós no próximo dia 22 e já temos informações quentinhas e oficiais e sim galera, é que se diz em relação ao Campeonato Brasileiro do Game. Então olha que coisa bacana, tivemos algumas confirmadas e mano, são bombas né cara, são bombas, são de novas faces, também de novos estádios do Campeonato Brasileiro chegando, então fica de olho até o final do vídeo que promete ser curto e rápido só para alertar a vocês sobre as futuras novidades oficiais e confirmadas, tranquilo? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA então sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom galera, lembrando, se você não me segue no meu Instagram, vai lá e me siga porque aqui na descrição vocês terão acesso a muitos conteúdos exclusivos me seguindo por lá e lá sempre tem acesso a coisas que não saem aqui no canal, tranquilo? Então vão lá e me sigam, não percam tempo, porque hoje nós temos que falar sobre a DLC 2.0 lembrando, faltam apenas 3 dias para a DLC 2.0 ser disponibilizada e ao decorrer dessa semana eu irei trazer vídeos diários para alertar vocês de tudo que reserva tudo que reserva nessa próxima atualização do PES, essa na qual será a segunda do jogo, né galera? E no vídeo de hoje nós iremos falar exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro porque temos informações muito bacanas reveladas sobre o Campeonato Brasileiro e todas elas oficiais lembrando que a DLC 2.0 promete ser um pouco, um número em média de 160 novas faces podemos esperar até mais do que isso, chegando até quase 200 e todo dia é para vocês que deve se basear a 170, quem sabe a 180 novas faces essa da DLC 2.0, então número completíssimo então é claro, que se tivesse tudo isso de face, não poderia faltar uma do Campeonato Brasileiro, né pessoal? Então sim, teremos faces para o Campeonato Brasileiro já confirmadas, galera apesar de não termos elas disponibilizadas, já sabemos sim quais jogadores do Campeonato Brasileiro receberão sim uma face na DLC 2.0 então quais são elas, Manuela? primeiramente, receberemos uma face, duas faces do Flamengo e uma para o São Paulo as duas faces do Flamengo são as seguintes a do Arrascaeta, que é uma face pedida há muito tempo a última atualização no seu visual foi quando ele ainda jogava pela equipe do Cruzeiro e era uma face muito antiga, que não retratava em nada o seu estilo atual de visual e ele sim receberá uma atualização na DLC 2.0 então muito bacana, show de bola e a outra dela é do Zagueiraço, ex-Santos, agora atualmente no Flamengo Gustavo Henrique o Zagueiraço, que tinha uma face genérica até então em muitos anos é muito pedida pela comunidade também receberá uma atualização na sua face, né galera? então uma face bem bacana que nós receberemos já na próxima DLC e a do São Paulo, né pessoal de São Paulo muitas pessoas podem estar sugerindo, quem sabe uma face do Reinaldo quem sabe também uma face do Titi e tudo mais receberemos uma face para o goleirão de São Paulo, o Thiago Volpe, né galera? Thiago Volpe receberá também uma nova face na DLC 2.0 ele é na qual tem uma face genérica ele também receberá uma atualização na sua face é claro que tem muitas faces também que são pedidas que até então não tiveram grande atenção pela Konami, né pessoal? e isso só te diz em uma relação, uma coisa tem um motivo para termos 180 novas faces e apenas 3 do Campeonato Brasileiro é simplesmente falta de vontade, né galera? de produzir faces do Campeonato Brasileiro porque só deles terem a licença dos jogadores eles já tem total direito de utilizar a imagem deles, sua face e tudo mais mano, se o jogador está licenciado eles tem o direito de ir lá e colocar uma face digitalizada mas isso só realmente não acontece porque eles não tem muita vontade de produzir as faces do Campeonato Brasileiro e é lamentável vermos que de 170 a 180 novas faces apenas 3 são do Campeonato Brasileiro, né mano? lamentável, mas pelo menos são jogadores muito fundamentais no Campeonato e que há muito tempo estão sendo pedidos e sendo cotados receberem uma atualização em seus visuais e também, né galera, o que também pode acontecer na DLC 2.0 que tudo leva a crer que isso também irá acontecer e levando em base o próprio PES Mobile que está revelando muitas coisas sobre a DLC 2.0 é que talvez também já tenhamos o estádio do Maracanã sendo retratado já na DLC 2.0 isso tudo leva a crer que isso vai acontecer e será retornado ao game o estádio do Maracanã atualmente a equipe do Flamengo e do Fluminense que atualmente costumavam jogar nesses estádios como suas sedes e estão jogando em estádios genéricos então vai ser bem legal termos o estádio do Maracanã não só para essas equipes, mas também até para a própria seleção brasileira que costumava jogar nesse estádio e que é um estádio que, convenhamos, né galera? não pode faltar no jogo e isso que na minha opinião é o estádio mais importante do mundo e além disso também o estádio do Maracanã um bônus para vocês, né pessoal? tudo leva a crer que também teremos mais um estádio chegando da DLC 2.0 que será o estádio turco ainda não sabemos qual ele para ser mais específico mas tudo leva a crer que teremos um novo estádio também fora o Maracanã também chegando na DLC 2.0 além disso também, né pessoal? a DLC 2.0 promete trazer algumas atualizações nos elencos brasileiros apesar de nós estarmos esperando apenas na DLC 3.0 uma atualização um pouco mais completa a 2.0 também se virá para isso mas virá para corrigir apenas um ou dois jogadores no máximo, né galera? eu não diria para vocês que todas as transferências que já estão acontecendo já estão em vigor na DLC 2.0 isso nós podemos esperar apenas só lá na 3.0 que sairá no mês que vem, quem sabe? mas algumas pelo menos devem acontecer a informação também que obtivemos, né pessoal? é que a DLC 2.0 ia incluir muitos novos uniformes do Campeonato Brasileiro eu não posso falar para vocês com exatidão quais são eles porque apesar de nós termos essas informações vazadas só podemos saber quais são eles com exatidão quando a própria Konami libera uma informação oficial apesar de ser confirmado apesar de sabermos que isso vai acontecer não sabemos quais são de fato que irão sofrer alterações mas eu diria para vocês que muitos uniformes novos serão acrescentados principalmente os uniformes terciários os uniformes alternativos que todas as equipes do Campeonato Brasileiro estão lançando nessas últimas semanas então eu diria para vocês que a maioria deles pelo menos já devem ser inseridos na DLC 2.0 então a informação é tanto, né galera? foi uma coisa realmente bem bacana e bem animadora que já deve acontecer já na próxima atualização que sairá daqui a 3 dias apenas lembrando, diariamente eu irei trazer vídeos para vocês comunicando sobre todas as atualizações que teremos em relação a essa próxima DLC tudo que teremos de conteúdo relacionado a ela uma DLC que promete ser bem extensa e teremos muitas coisas novas acrescentadas e vocês irão conferir tudo aqui no canal então fica de olho nos próximos vídeos que eu irei soltando nessa semana e também nas próximas para nós sabermos sobre as próximas também que viram pela frente deixa o seu like, se inscreve no canal me segue no meu Instagram eu fico por aqui galera até a próxima e falou tchau tchau tchau